Olá! Sejam todos bem-vindos ao História Universal. Vamos viajar pelas profundezas do espaço e conhecer os mistérios dos planetas, suas curiosidades e informações importantes em uma série de episódios. Você vai conhecer mais sobre o planeta Anão Eris. Para muitos o planeta gêmeo de Plutão. Após a vinheta apertem os cintos e deixem o like. Se inscreva se gosta deste tipo de conteúdo e bora lá! Ares é um planeta anão situado nos confins do Sistema Solar, em uma distância de 97 unidades astronômicas do Sol, em seu afélio, em uma região conhecida como Disco Disperso. Quando foi descoberto, ficou desde logo informalmente conhecido como o décimo planeta, porque na época seu diâmetro estimado era maior do que o diâmetro do planeta anão Plutão. Éris tem um período orbital de cerca de 560 anos e encontra-se a cerca de 97 unidades astronômicas do Sol, em seu afélio. Como Plutão, a sua órbita é bastante excêntrica, e leva o planeta a uma distância de apenas 35 unidades astronômicas do Sol no seu periério. A distância de Plutão ao Sol varia entre 29 e 49,5 unidades astronômicas, enquanto que a órbita de Neptuno fica por cerca de 30 unidades astronômicas. Em 2010, resultados preliminares de uma ocultação estelar por Ares em 6 de novembro estabeleceram um limite de 2.320 km no diâmetro de Ares, deixando-o com praticamente o mesmo diâmetro de Plutão. No entanto, com a aproximação da sonda New Horizons deste último em 13 de julho de 2015, resultando em novos e mais precisos cálculos de seu diâmetro, provou-se, definitivamente, ser Plutão maior que Ares. Ares pode ser o maior corpo celeste conhecido para além da órbita de Neptuno, talvez maior que Plutão. Tal como Plutão, é composto de uma mistura sólida de gelo e rocha. Plutão pode ser visto como objeto do cinturão de Kaipir, enquanto Ares é visto como um objeto do disco disperso ou como planetas gelados, apesar de Ares ser do tipo disperso, ou seja, terá sido formado na parte interior da cintura, mas atirado para uma órbita mais distante devido a uma possível influência gravitacional de Neptuno. O albedo de Ares não é totalmente conhecido e o seu tamanho real não pode ser determinado. Contudo, os astrônomos calcularam que, numa conjectura extrema, Ares refletisse toda a luz que recebe, seria mesmo assim maior que Plutão, 2.390 quilômetros. Em novembro de 2010 Ares ocultou uma estrela. Dados preliminares desse evento indicaram que o diâmetro de Ares é de 2.340 quilômetros, o que causou dúvidas sobre as estimativas anteriores de tamanho e densidade. As três equipes que observaram a ocultação ainda estão analisando os dados obtidos. Além disso, ao usar os dados preliminares desse evento para comparação com Plutão, há várias estimativas do diâmetro de Plutão que podem ser selecionadas. Isso se deve em parte à atmosfera de Plutão que interfere nas medições de sua superfície sólida, ao contrário da neblina gasosa. Estes cientistas determinaram que o albedo é muito semelhante ao de Plutão, ou seja, é de 0,60-0,10-0,05. Sugerindo que o metano cause que a superfície gelada seja bastante refletora. Ares parece ser algo análogo a Plutão e a Tritão, a grande lua de Neptuno, devido à presença de gelo de metano. Ao contrário do aspecto avermelhado de Plutão e Tritão, o planeta anão Ares parece ser cinzento. Isto parece ser devido à enorme distância de Ares em relação ao Sol que permite que o metano condense, cobrindo uniformemente toda a superfície. O metano é muito volátil, e a sua presença mostra que Ares se manteve sempre nos confins do Sistema Solar, ou seja, sempre foi um mundo extremamente frio levando a que o gelo de metano subsistisse. Ou, talvez, desfrute de uma fonte interna de metano que liberte o gás para a atmosfera. Note-se que ao meio, um outro corpo celeste da mesma zona do Sistema Solar, revelou a presença de gelo de água, mas não de metano. Dados não oficiais com recurso às observações do telescópio indicaram que Ares teria um albedo elevado, sugerindo que a superfície é composta de gelo fresco. Atmosfera e clima Apesar de Ares se encontrar cerca de três vezes mais afastado do Sol que Plutão, chega a estar suficientemente perto do Sol para que parte da superfície se descongele e forme uma fina atmosfera. No entanto, não se sabe se isto acontece realmente. Devido a sua órbita que se aproxima até 37,8 unidades astronômicas do Sol e se distância até 97,61 unidades astronômicas. Ares está tão afastado do Sol, que a partir de seu ponto de vista, o Sol é apenas uma estrela distante. Satélite A lua de Ares, desnomia, foi descoberta a 10 de setembro de 2005. Estima-se que desnomia seja oito vezes menor e 60 vezes menos brilhante que Ares e que orbite esse último em cerca de 14 dias. O sistema Ares-desnomia parece semelhante ao sistema Terra-Lua. Apesar das dimensões mais reduzidas dos dois objetos, o satélite de Ares está 10 vezes mais próximo do planeta que orbita que a Lua da Terra apesar de ser oito vezes menor que a nossa Lua. Dados de Ares Nome oficial, 136.199 Eres Distância do Sol, cerca de 13 bilhões e 500 milhões de quilômetros Número de luas, satélite natural 1, chamada de desnomia Temperatura média, menos 230 graus Celsius Diâmetro, cerca de 2.325 quilômetros Período orbital, 560 anos terrestres Composição, provavelmente pedras e gelo Atmosfera, provavelmente composta por metano Descobrimento, 5 de janeiro de 2005 Curiosidades O nome deste planeta anão é uma referência à deusa da mitologia grega Ares, personificação da discórdia e dos conflitos. Ares é conhecido informalmente como o décimo planeta. Ares é conhecido como o planeta irmão de Plutão. No próximo episódio, Planeta X, o hipotético nono planeta do sistema solar, será que ele existe mesmo? Nos veremos em breve. Não se esqueça de se inscrever para não perder os próximos episódios. Obrigado e de volta à Terra!